O blog O Eterno Aprendiz recebe hoje Joir Reis. Joir Reis foi candidato a vereador por Cabo Frio. Joir, está havendo aí um comentário referente a uma manifestação de descontentamento com alguns resultados dos candidatos a vereador. Você pode esclarecer um pouco para a gente aqui, para os nossos telespectadores, para os nossos internautas? Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos do Eterno Aprendiz. É um prazer estar aqui junto com vocês. Queria dizer para vocês que, na verdade, o descontentamento está sendo embasado em tudo o que aconteceu de conturbado nesse processo eleitoral. No atraso na apuração, algumas urnas defeituosas, onde não apareceu a foto do candidato, onde apareceu a foto trocada, digitava o número, aparecia a foto de outro. Você soube de algum fato desse? Alguém relatou que houve de digitar o número e não aparecia a foto? Como que era isso? Aparecia com o prefeito ou não aparecia? Como é que era? Na verdade, eu vou me ater somente à questão dos vereadores. A questão de vocês é só em relação à eleição de vereadores. Exatamente isso. Eu vou me ater a isso para a gente não polemizar uma questão muito séria, que é a questão da lisura no processo eleitoral. Eu acho que todos nós participamos ativamente disso. Nós precisamos cobrar do poder público transparência e seriedade em tudo o que se faz. É por isso que nós estamos aqui após o pleito. Nós não estamos aqui chorando as mágoas de uma eleição perdida. Não. Nós estamos aqui pela suspeita de fraude nas eleições. Então, isso teve. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, a minha esposa. Aconteceu isso com ela. Ela digitou meu número por duas vezes. E esse número apareceu foto de outro candidato. Ela chamou a pessoa responsável pela urna. E essa pessoa auxiliou novamente para que fizesse novas tentativas. E na quarta tentativa conseguiu aparecer a minha foto. Eu tive outros eleitores que entraram em contato comigo e mandaram áudio falando que não apareceu foto de candidato a vereador. Que quando digitava, cancelava e não aparecia foto. Cancelava e não aparecia foto. Até que apertando lá o confirmar ia direto para prefeito. Mas não confirmava o voto de vereador. Não confirmava os votos de vereador. Isso. Não confirmava o voto de vereador. Então, são problemas que aconteceram. Além disso, a gente ainda teve o travamento no sistema com 0,8% das urnas apuradas. Antes desse travamento, nós estávamos acompanhando as herésimas. E na maioria delas, e eu vou falar por mim, eu estava com a votação equiparada aos dois mais bem votados do partido. E são vereadores de mandados. Um deles foi reeleito, o Rodolfo de Rui. E o segundo colocado, que é o Ricardo Martins, também ultrapassou a barreira dos 1.500 votos. Então, a gente estava no início desse processo todo com a votação bem aparelhada deles. Em algumas urnas até com a votação superior. E depois disso, já foi direto para o resultado final. Não teve parcial de apuração. Foi direto para o resultado final. Mas você acompanhou isso até quando? Até quando que vocês estavam mais ou menos equilibrados? Na verdade, até o travamento das urnas, nós estávamos com equilíbrio. Até o travamento das urnas. Que teria sido uma ação de hacker, né? Isso, isso aí. A partir daí, a gente não teve mais acesso. E eu não tive mais acesso às herésimas também. E a gente não pôde comprovar. Hoje, a gente tem uma ferramenta no site do TSE, que ela imprime um mapa de voto por sessão. Esse mapa de voto, nas eleições passadas, 2018, 2016, ele estava disponível no dia seguinte à apuração das urnas. Hoje, até essa manhã, esse mapa do TSE ainda não está disponível. O que não nos dá uma certeza do que pode ter acontecido. A divergência, pode ter sido uma divergência entre a contagem dos votos aqui e a apuração pelo computador do TSE. Pode ter sido uma fraude nas urnas eletrônicas, como a gente tem vários vídeos e depoimentos na internet, no YouTube, em outros sites. Pode ter sido uma série de fatores que a gente não consegue compreender o que aconteceu. Isso tudo está sendo apurado. Existe um grupo de mais de 150 vereadores que estão pautando isso. Candidatos, não? Candidatos a vereadores, né? Desculpa. Candidatos a vereadores que estão pautando isso e vão se reunir no escritório de advocacia hoje, para que a gente... Hoje ainda? Hoje ainda, às 14 horas, para que a gente possa estar vendo uma forma legal de requerer uma apuração sobre esses fatos. Volto a frisar. Nós não estamos insatisfeitos com a não eleição. Tem candidato que está junto com a gente nesse ato, que teve apenas um voto. E aí, esse candidato, ele não está preocupado em se eleger, pois ele sabe que não teria condições de se eleger. Mas está preocupado, e é louvável a postura desse candidato, que ele assume a responsabilidade em provar que houve realmente uma falha, pois pode parecer difícil para quem teve 500, 1000 votos, reunir todos os comprovantes de votação e a testemunha de todos esses votos. Mas para quem teve 1, 20, 40, 50 votos, é bem fácil de reunir todas as pessoas, todos os eleitores daquela pessoa, e fazer um testemunho de que votou realmente na pessoa e que o dado está divergente. Eu aqui, como comunicador, como um amante da política, quero crer que não tenha, não chegue a ser uma fraude. Que isso possa ter sido, como que eu vou te dizer, um problema técnico. Um problema técnico que houve e afetou de determinada forma essas contagens de votos. Sim. Uma fraude seria uma mal intencionada. Uma fraude mal intencionada, hoje, no sistema eleitoral brasileiro, a gente pode ter uma carga de culpa e de eleições passadas, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é realmente não se omitir a um fato que aconteceu, e aí eu parabenizo o blog Eterno Aprendiz por se postar à frente de tudo que está se noticiando e buscando realmente dar transparência para as coisas e para os fatos em si, não de falácias, mas de fatos. O que nós estamos buscando são fatos pautados na veracidade, do acreditar na boa fé da pessoa que foi lá votar, e também dados de números que a gente está buscando através desse mapa de votos que o TSE deve disponibilizar. Então, eu queria dizer para todos vocês que falando no popular não é chororô, é uma questão de buscar a veracidade. O que houve, realmente alguma inconsistência, houve. Se teve dolo ou não nisso, aí somente as autoridades, a gente já sabe que a Polícia Federal foi solicitada a investigar o atraso, a gente já sabe que houve um pronunciamento. Você já acionou a justiça em relação a isso? Quem acionou a justiça foi um deputado federal, acionou a justiça, acionou o TSE. O TSE, ontem, o ministro deu um depoimento solicitando à Polícia Federal uma investigação acerca do que aconteceu de ataques de hackers simultâneos ao computador do TSE. Então, o que acontece? Pode não ter prejudicado toda a eleição, mas a gente sabe que a computação trabalha com algoritmos, ela trabalha com sistema lógico, e esse sistema lógico pode ter sido afetado. Então, na passagem dos votos dos municípios para o computador central, isso pode ter dado alguma divergência, e é isso que nós precisamos dirimir. A gente precisa tirar a nossa responsabilidade perante o eleitor que suou a camisa, que brigou e acreditou, e que quis buscar o melhor para Cabo Frio. E é isso que a gente quer. Se foi lá os 17 eleitos o melhor para Cabo Frio, que eles continuem, façam um bom trabalho, e que eles honrem o voto do cidadão. Se não foi eles, a gente vai apurar e vai buscar a responsabilização de quem errou. Aqui é o blog O Eterno Aprendiz, nós ouvimos aqui o Juiz Reis, e vamos torcer para que tudo isso se resolva. Nós não estamos aqui com a intenção de polemizar, de arrumar área de atrito na eleição. O blog O Eterno Aprendiz abre seus passos para dar voz a um cidadão, a um candidato, que trabalhou e trabalhou arduamente para competir com dignidade nessa eleição. Muito obrigado, Jair. Obrigado.